Minuto Gás, oferecimento Arames e Telas Santa Cruz, loja de fábrica da Insul, Travessa Érico Veríssimo, 192. Bom dia, tudo bem? Você curtiu o formato do novo calçadão da Floriano? A área tem recebido muitos elogios em função das melhorias, que tornaram os locais badalados. A grande expectativa é saber se a revitalização também vai atingir a parte antiga, entre a Ramiro Barcelos e a 28 de setembro. Veja o que diz a Prefeitura no Gás. Manifestantes contrários ao resultado das eleições do último domingo, seguem mobilizados em frente ao sétimo BIB nesta manhã. Com bandeira do Brasil, um grupo mantém a vigília no local, pedindo por intervenção federal. Ontem, milhares de pessoas de Santa Cruz do Sul e de outros municípios da região participaram de ato no local. E para finalizar, um alerta aos pais. Já foram divulgados os calendários de matrículas, rematrículas e transferências de alunos para 2023, tanto da rede estadual quanto da municipal. Leia essas e outras notícias em gas.com.br. Até a próxima! Minuto Gás. Oferecimento Arames e Telas Santa Cruz. Loja de fábrica da Insul. Travessa Érico Veríssimo, 192. Minuto Gás. Oferecimento Arames e Telas Santa Cruz. E aí